Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou mostrar onde fica a opção ler código QR no celular Samsung, o leitor de QR Code, tá? Todo mundo sabe que dá para usar a câmera do celular para ler os QR Codes, né? Mas o celular Samsung tem uma opção própria para isso. Você vai baixar, vai baixar de novo, vai jogar para a esquerda. Aqui, ó, ler código QR. Você clica aqui e lê o QR Code que você quiser ler, ok? Não tem segredo. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!